Nunca se falou tanto de diversidade, nunca se aceitou tão pouco a diversidade. Tem um discurso hoje de diversidade que é absolutamente falso, é quase hipócrita. Porque as pessoas, se você fala uma coisa assim, diversidade, você tem que pensar na diversidade. Eu chamo isso da ditadura dos bem-intencionados. Você é obrigado a ter um pensamento único. E a diversidade justifica, realmente significa que você pode ter ao seu lado, uma pessoa que pensa completamente diferente de você. O bom senso não dá like. O extremo dá like. Então, você começou na publicidade, na Alemanha, pela porta da arte. Pela porta da arte. Eu estudei design em Munique. E eu queria fazer o que os alemães chamam de Angewante Kunst, que é arte aplicada. Ou seja, estudo de arte, desenho, tipografia, fotografia, cores, pintura, em função de alguma coisa. Então, as artes aplicadas. E aquilo, mais ou menos, era um design. Você aplicar conhecimento de arte em coisas funcionais, em produtos. Então, eu estudei graphic design, fotografia, tipografia. E pensava em logotipos, criava logotipos, imagens corporativas de empresas, de teatros, de tudo. E eu consegui um estágio numa agência de publicidade muito pequena, charmosíssima. Que tinha clientes extremamente de moda, extremamente charmosos, gostosos. E comecei a fazer arte final. E fazendo arte final, comecei a fazer layout, comecei a desenhar, comecei a criar algumas coisinhas pequenas, folhetinhos. E aí a propaganda, mais ou menos, me sugou. Porque o poder de atração da propaganda é enorme. E a diferença entre design e propaganda, na época, para mim, tinha a ver com o tempo. Um processo de criação. O tempo. É o tempo. Um processo de criação no design, ele é muito longo, ele é muito lento, ele é muito mais profundo. Você tem que ir muito fundo em algumas questões da imagem, da marca, da imagem do produto, da imagem do serviço, da imagem do seu cliente. E isso leva tempo. Você estudar, produzir. E até você desenvolver um logotipo, uma imagem corporativa, até ele ser aprovado, e ser aplicado, e colocar. Tem manual de aplicação, tem todo um processo muito longo. E a propaganda, não. Você tem que fazer um anúncio, um filme, um folheto, um pôster, para apresentar em dois dias, o cliente aprova, se já produz, se já coloca na rua. E mais ou menos, em um prazo relativamente curto, o teu processo criativo se concretiza. E ele vira um objeto que milhares de pessoas estão olhando na rua, comprando jornal e tudo. Então, o tempo, os processos são mais curtos em propaganda, e isso, para mim, tinha mais a ver com a minha personalidade do que o design. Agora, digamos, dando um salto, hoje o tempo curto da publicidade te satisfaz? Ou hoje você está buscando exatamente um tempo longo? Hoje mudou. Hoje eu quero o tempo longo. Hoje eu quero os tempos mais espaçados. Mas faz parte da publicidade esses processos mais curtos e realizações mais rápidas. Isso tem uma satisfação muito boa, porque você produz muito. E quando você produz muito, você exercita mais, tanto a sua capacidade criativa, como a capacidade de executar. E eu lembro uma frase do Fernando Meirelles, há muitos anos atrás, quando ele fez o Cidade de Deus, e nós, na Alma, ajudamos, patrocinamos e tudo, e ajudamos onde a gente podia, onde a gente podia ajudar. Quando ele lançou o filme, ele foi muito criticado pela indústria dos cinemas, os diretores clássicos do cinema novo brasileiro, que falavam que tinham uma linguagem, que a publicidade influenciava. Mas sempre esse preconceito entre a publicidade ser uma coisa absolutamente comercial e usar da arte para vender alguma coisa. Então, no momento em que um publicitário ou um diretor de cinema publicitário faz um filme, ele é rapidamente criticado. Ele é jogado na categoria. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a produção publicitária, ele fazia um filme por semana. Então, ele entrava no set de filmagem uma vez por semana, para resolver, e todos os problemas que aparecem no set de filmagem, ele é obrigado a resolver na hora. Ele tem um budget, tem um trabalho. Então, ele criava e produzia, ele estava filmando muito, muito, muito rápido, e com muita execução e muitas coisas variadas. São problemas de ser filmes externos, filmes internos, filmes de ator, filmes de direção de arte, filmes de música, sem música. Então, ele trabalhava e isso exercita o ofício de uma maneira impensável. Enquanto um diretor clássico, ele passa cinco anos produzindo o roteiro, executando o roteiro. Mais dois anos procurando patrocínio e criando todo esse movimento. E passa esse tempo todo sem entrar no set de filmagem. Quando ele entra no set de filmagem, ele não tem essa velocidade. Então, aconteceu comigo, de certa maneira, esse raciocínio do design e dessa propaganda. A propaganda nos dá, a quem trabalha, a quem cria e a quem produz propaganda, uma cancha, uma rapidez, um constante exercício do seu ofício, que é muito bom para quem vai produzir alguma coisa. Agora, digamos aí, você está dizendo, entrou como estagiário, começou a trabalhar nessa agência de Munique. Uma coisa sobre o tempo, quer dizer, do dia que você entrou na agência em Munique, agora que você parou com a Almagro, quantos anos foram? 35 anos. 35 anos. 35 anos. Então, você começou com 18 anos. Eu comecei com 18 anos, eu cheguei na Alemanha com 18 anos, comecei a estudar e 3, 4 meses já no meu primeiro semestre, eu já arrumei um estágio em uma agência fazendo arte final. Então, na época, arte final era tudo manual, você tinha que fazer tipografia, você encomendava na casa de tipografia, você fazia as coisas, todas as manuais fotográficas, recortava, tudo colado. Então, isso foi um exercício para mim importantíssimo, porque eu estudava de manhã e à tarde eu fazia esse trabalho na agência. E esse trabalho na agência me deu a cancha também do ofício, de você montar letra, esse passejamento de letra, a fotografia, montagem, o seu prisma, a sua régua pessoal de você olhar as coisas e colocar para o mar, fazer. Então, foi fundamental que eu já começasse muito cedo a produzir. E eu sofri a vida toda, desde moleque, até ir para a Alemanha. Quando eu achei que fui para a Alemanha, com 18 anos, eu não tinha... Eu perdi o surf, o surf sumiu. Quando eu voltava para o Rio, de férias, eu ia pegar a prancha, ia para a prainha, para a Macumba. E aí o surf foi, aí eu vim para São Paulo, eu surfei menos ainda, quando eu voltei, vim desde a Alemanha. Eu vim para São Paulo, aí eu não surfava mesmo, eu ia para o Rio, de vez em quando surfava um pouquinho. E aí, em São Paulo, o preconceito do carioca com as praias paulistas é enorme. Então, praia no Rio, em São Paulo. Mas você justifica ou não? Não. O surf é igual das duas? Não, em São Paulo tem praias maravilhosas, espetaculares. Só que são longe, né? Então, quando eu descobri Marisias, a primeira vez que eu fui para Marisias, eu olhei e falei, nossa, que lugar lindo, que ondas maravilhosas e tudo. Aí, acompanhou a plancha de novo e comecei a descer, comecei a pegar onda. Eu jamais gostaria de sair do país fugindo de alguma coisa. Eu saí, mas é uma consequência de um movimento interno, uma discussão familiar, vai ser legal com nossos filhos. A gente planejou isso já há alguns anos. Então, assim, vamos colocar um prazo para daqui a alguns anos a gente passar um ano fora, passar um ano e meio fora. Eu decidi há muitos anos atrás que eu faria propaganda ou trabalharia, ou seria dono do meu negócio, até um determinado período. Depois disso, eu queria fazer um break para dar uma repensada, chacoalhar e ressignificar, bagunçar a minha própria vida para poder descobrir coisas novas para fazer. Porque 35 anos fazendo a mesma coisa, de certa maneira, os processos acabam se repetindo. Então, eu dono de uma agência, 23 anos, é quase que como, é um, você vai repetindo as coisas, vai tendo os mesmos processos, as mesmas coisas e tudo. Você está considerando o mesmo anúncio? Não, o que é o anúncio não é o anúncio que é igual. Não é o anúncio que é igual. Você sempre quer coisas diferentes, você está sempre procurando o diferente do que você já fez. Não é o anúncio que é que é. São os processos que são muito parecidos, os problemas são os mesmos. E aí, eu acho que você tem que mudar um pouquinho, você tem que se questionar um pouquinho isso. Então, era muito mais fácil para mim, eu me acostumava a viver dentro de uma bolha de conforto. Eu sempre brincava, existe aquela imagem do sofá vermelho, de você sentar no sofá e estar confortável. O sofá é teu, está ótimo, todo mundo gosta do que você faz. E viver confortavelmente dentro dessa bolha e dentro desse sofá. E eu queria me provocar isso um pouquinho. Eu falei assim, vamos tirar isso, vamos tirar a zona de conforto e vamos ver o que a vida pode trazer, o que eu posso dar, como é que eu me provoco. Quando eu saí, eu escrevi um texto de despedida que eu achava que tinha necessidade de explicar um pouquinho por que eu estava saindo. Quando eu tinha 29 anos, caiu um livro de Tostói na minha mão e é um texto, um conto chamado de Quanta Terra o Homem Precisa. E esse texto é muito interessante porque eu li num momento de profunda transformação, de ação, de movimento, que é fazer, montar uma agência, criar uma agência, sair, carreira, fazer, vamos montar uma agência, virar dono de agência. E eu li esse texto que dizia exatamente sobre um camponês que, em determinado momento, está muito confortável com a terra que ele comprou, com a família, vive bem. E o diabo ouve essa conversa dele com a esposa falando que ele está muito feito, ele está muito bem, está muito feliz. E aí ele resolve, aí ele resolve, tudo bem? Ouvi uma voz aí, eu queria conhecer. E esse camponês, o diabo resolve provocar esse camponês e criar nele a necessidade de comprar mais terra. Colocou nele a ansiedade. E aí, no dia seguinte, ele resolve comprar terra do vizinho. E resolve pegar dinheiro emprestado para comprar mais terra. E vai comprando todas as terras. E a mulher dele começa a não reconhecer o camponês que tinha, o marido que tinha. E foi comprando terra, foi comprando terra, foi comprando terra, até se tornou o maior latifundiário da região dele. E aí ele ouviu falar que, numa região muito distante, lá numa tribo, nas planícies da Sibéria, estavam dando terra de graça para ele, para quem conquistasse. Aí ele pegou, foi até lá. Chegou lá na frente do chefe da tribo e falou assim, o que está acontecendo, você dando terra? Ele falou assim, não, você está dando terra sim. Toda terra que você andar em uma direção e você conseguir marcar, é sua. Mas com uma condição. Você sai às seis da manhã, você marca a terra e você volta para esse morrinho na qual nós estamos, até o sol se pôr. A terra que você conseguir marcar nesse período é sua. Mas você tem que estar aqui quando o sol se pôr. Combinado? Combinado. Só que o chefe da tribo, nada, era o diabo. Era o próprio. E ele saiu com um saco de estacas e foi marcando a terra. Foi a maior direção e foi marcando a terra. Foi marcando a terra. Quando o sol chegou no meio-dia, ele olhou para o céu e falou assim, bom, teoricamente agora eu tenho que voltar. Mas eu vou andar mais um pouquinho, para marcar um pouquinho mais. E foi, andou mais um pouquinho, olhou. Bom, agora eu vou voltar mais rápido, porque eu consigo chegar a tempo. E começou a ser legal o passo. E calculou errado. E começou a correr, começou a correr, começou a correr, começou a correr, começou a correr e o sol se pôr. E quando ele chega em cima da montanha, do morrinho, ele está exausto. E o sol se põe e ele cai duro, morto, no pé do chefe da aldeia, que nada mais é que o diabo. E o diabo ri e fala assim, ria tanta terra, só conseguiu dois metros de comprimento por 30 centímetros de largura. Ou meio metro, assim, conseguiu um túmulo. Foi a terra que você conquistou. Eu li isso quando eu tinha 28 anos, no auge da minha ansiedade e na vontade de fazer coisas grandes, de montar agência, de criar não sei o que, de fazer mais, mais. E aquilo lá foi completamente desconexo com o meu momento na época. Mas eu guardei aquilo de certa maneira. E lá no inconsciente, eu falei, um dia eu vou ter que olhar para o céu e ver se é meio dia, se está na hora de voltar ou não. E tem também no mundo uma crise da publicidade clássica. Tem, tem. Elas se encontravam. Esses dois movimentos. Você está preparado para a nova publicidade? Para o que vai ser a publicidade? Eu acho que ninguém está. Você, se bem, se é, eu acho que ninguém está preparado para o que vai ser a nova publicidade. Ninguém sabe exatamente. Eu acho que existe um modelo, tem um modelo moribundo, que não está morto ainda, mas está moribundo, está sofrendo. E tem uma ansiedade absurda pelo novo modelo. Só que esse novo modelo não nasceu. Ele não existe ainda. Ele não está pronto. As pessoas não acharam ainda algo que seja tão eficaz para conversar com as pessoas como a mídia de massa. Ela foi hoje fragmentada. A mídia hoje está de certa maneira tão fragmentada que é muito difícil você, como anunciante ou como serviço, você conseguir falar com as pessoas com a mesma mensagem. Então, como fragmentou tudo, você tem que mudar a mensagem para falar com pessoas que são núcleos de interesse completamente diferentes. Então, como fragmentou, ficou muito mais difícil fazer isso. E as marcas hoje estão com dificuldade de achar um discurso único, uma proposta que possa unificar. E as imagens das marcas estão começando a se fragmentar ou a se fragilizar um pouco. Deixam de ser tão... Eu brinco que falasse antigamente, as pessoas seguiam as marcas. Então, nos anos 90, nos 2000, as pessoas seguiam as marcas que gostavam. Seja uma Adidas, uma Nike. As pessoas se identificavam com marcas de bebida, de cerveja, com marcas de roupa, carros que determinavam, de certa maneira, se identificavam com aquela marca porque aquela marca tinha alguma coisa a ver com você. Então, as pessoas seguiam as marcas. Hoje, as marcas estão seguindo as pessoas. Elas estão atrás das pessoas. Elas não conseguem mais propor alguma coisa tão forte que as pessoas vão atrás dela. Então, com as mídias sociais, as marcas estão indo atrás das mídias sociais, achar esses grupos de pessoas e falar com elas na linguagem delas. Então, as marcas estão seguindo as pessoas. Então, essa mudança é para a propaganda algo muito complexo. Então, os novos modelos ainda não nasceram. Ninguém sabe ainda como é que vai ser feito isso. E provavelmente, se a mídia fragmentou, a agência de publicidade também ou ela multiplica muito ou ela se fragmenta também. Eu acho que a tendência é a fragmentação da agência também. Porque é muito difícil você, como um grupo de pessoas, você falar com tanta agência. São muitas opções. E são muitas variantes de grupo de pessoas, de grupo de pessoas e linguagens e discursos diferentes. Então, eu acho que a tendência é uma fragmentação. O que, de certa maneira, é também ruim para o anunciante. Porque ele vai ter que trabalhar uma linguagem fragmentada também. Então, está difícil achar a relevância do que você faz hoje. Então, a relevância, quer dizer, o impacto publicitário de uma peça hoje é muito mais difícil de alcançar do que antigamente quando você tinha uma mídia de massa. Você produzia e as pessoas todas assistiam aquilo lá. As coisas aconteciam. Hoje é difícil. As coisas acontecem hoje, sim. Mas elas acontecem em pequenos universos fechados de grupos que definem o mesmo interesse. Então, você faz uma coisa para aquele pessoal que aquilo ali reverbera de uma maneira absurda. Mas aquele outro grupo não tem nenhum acesso a isso. Então, é mais difícil. Esse movimento que pôs em crise a publicidade, a comunicação, teve influência na sua decisão de parar agora? Não foi determinante. Ajudou. Porque ficou mais chato, ficou um pouco mais maçante. Mas não foi determinante. Determinante é um processo interno de necessidade de mudança. O que você busca? Você busca passar um tempo anônimo para estudar ou para melhorar alguma coisa que você já faz? Ou qual é o... Essa coisa da relevância nunca foi objetivo. Ela sempre foi consequência. Então, como é consequência, esse fato de ser ou não relevante, legal, bacana, alimenta o ego, fica extremamente feliz. Mas eu vou para a Bahia e primeiro eu não vou jamais ser um surfista importante. Porque com 53 anos, se você quiser me tornar um surfista importante, é quase ridículo. Eu pego onda de maneira diletante. Eu gosto de pegar onda pelo prazer de pegar onda. De surfar e estar dentro d'água e conseguir superar os meus limites pessoais, que são internos, de pegar as ondas que, naquele tamanho, eu consigo ainda pegar onda com 53 anos de idade. Então, é um prazer muito interno pessoal. A arte contemporânea de hoje é um processo criativo muito semelhante ao processo publicitário. Você cria algo extremamente impactante. O que fure o bloqueio da quantidade de artistas que tem por aí, você tem que criar alguma coisa que seja um tubarão dentro de um cubo de acrílico. Você tem que criar alguma imagem, alguma coisa que gere um impacto violento. Então, o processo criativo da arte contemporânea é muito parecido com o processo criativo de qualquer publicitário de um departamento de criação. Daqui a quantos anos? No mínimo, daqui a um ano, um ano e meio. E você acha que a propaganda daqui a um ano, um ano e meio, terá encontrado esse caminho? Quer dizer, quando que essa crise da mídia ou da propaganda vai terminar? Ou estamos iniciando uma época em que não vai terminar essa crise? Eu acho que está havendo uma crise muito complicada de comportamento das pessoas em relação às mídias e às mídias sociais. Por exemplo, tem um impacto muito grande sobre isso. Eu acho que as pessoas hoje estão montando a sua fonte de informação do jeito que lhe apetece. Então, as pessoas estão formando, estão procurando opiniões que justifiquem a sua maneira de pensar. E estão se juntando com pessoas e grupo de pessoas, seja nos Facebooks da vida, nos Twitters, seguidores, estão só se cercando de pessoas que pensam de certa maneira parecido. Então, você monta grupo de pessoas, você busca dentro dos seus fornecedores de opinião e de informação aquelas pessoas que têm a ver com o seu modo de... É natural, você procura pessoas que têm a ver com o seu mesmo interesse. E a gente está formando bolhas de pessoas que estão pregando para convertidos. Então, todo mundo muito parecido. Isso está gerando, como consequência, um grau de intolerância ao diferente daquilo que você acredita muito grande. Porque se você se alimenta só de coisas que você gosta, que você concorda, ao momento que aparece alguma coisa que você não concorda, ela se transforma imediatamente em um inimigo. Isso está acontecendo na Inglaterra. Isso aconteceu no Brasil desde 2013. Com Copa do Mundo, Olimpíada, Crise, Dilma, Temer. Você põe... O bom senso não dá like. O extremo dá like. Então, se todo mundo está formando seus grupinhos, grupelhos de... Em inglês, eles chamam de gleich-minded, pessoas que têm o mesmo raciocínio, pensam igual. É muito perigoso isso. Porque isso aí é o ovo da serpente, como se falava bem, mas é o nascedor da intolerância. Essa é a fonte da intolerância. Nos Estados Unidos, hoje, você não conversa... É tão polarizada a discussão que não tem nada no meio. Não tem mais um bom senso. Então, o que se na política falava que a política é a arte do possível, isso se torna impossível. Porque tem que ser opiniões que ainda são absolutas. As coisas têm que ser... As decisões têm que ser absolutas. Porque aquele grupo de pessoas acredita piamente que aquilo ali é a verdade absoluta. E tudo que discorda disso aqui vira inimigo. Então, é incrível que depois da revolução sexual, depois da revolução de costumes, homofobia seja um tema ainda tão violento no Brasil, ou no mundo inteiro, ou na Rússia. E vai, você pode falar sobre o que você quiser, sobre pensamento... Hoje tem adeptos da monarquia, se a gente for nas mídias sociais, os adeptos da monarquia são absolutamente radicais a favor da monarquia, da reinstalação da monarquia no Brasil. Então, você olha, são pneus muito, muito sólidos e muito fortes. E elas vão se antagonizando e a intolerância está gerando no mundo inteiro. Seja na Alemanha, seja na Itália, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos hoje, que é assustador, e que a gente viu aqui no Brasil. Está vivendo um grau de intolerância. Agora está um pouquinho mais calmo, porque... Acho que as pessoas até cansaram um pouquinho desse embate. Tem uma metáfora interessante disso, você falou, pregando para a sua própria galera, eu me lembrei que nesse momento no Brasil, os clássicos de futebol só podem acontecer com torcida única. Quer dizer, em vez de você forçar uma mistura das torcidas, como era obrigatório até para a Copa do Mundo, você só pode ter torcida única. Então, de fato, se um cara aparecer ali no meio e disser, eu sou do contra, quer dizer, ele tem 1% ou um nada. E aí não há um respeito na opinião do outro. Nunca se falou tanto de diversidade, nunca se aceitou tão pouco a diversidade. Tem um discurso hoje de diversidade que é absolutamente falso, é quase hipócrita. Porque as pessoas, se você fala alguma coisa assim, na diversidade, você tem que pensar na diversidade, é quase que obrigatório. Eu chamo isso da ditadura dos bem-intencionados. Você é obrigado a ter um pensamento único. E a diversidade justifica, realmente significa que você pode ter ao seu lado uma pessoa que pensa completamente diferente de você. O politicamente correto nasceu exatamente disso. Foi uma ditadura da boa intenção de que você não podia ser incorreto. Dos virtuosos, a ditadura dos virtuosos. Mas criou uma situação em que você não pode falar, sei lá, preto, tem que ser afro-americano. Então a língua, tudo isso ficou muito controlado. Isso vai para onde, você acha? Você acha que isso não, porque você disse que achava que não tinha saída para essa crise. Eu não sei. Eu não gosto de prever nada, eu não sou futurologo. Eu gosto muito de observar o que acontece. É programadinho para ter um pensamento único, ser um comportamento certo. Então se você hoje é de esquerda, você tem que ter um rol de valores que vão junto com isso aqui. E se você é de direita, tem um rol de valores que tem que estar aqui junto. Você não pode intercambiar. Você não pode ser um cara que pensa um pouquinho aqui, pensa um pouquinho ali, não pode. Agora, a sua sensação é de que a maior parte da população se encaixa nesses dois lugares? Não, a sociedade está impondo isso. Não sei se a mídia, as mídias sociais, mas todas as ferramentas de comunicação que a sociedade tem hoje à sua disposição, muitas delas são dirigidas pela própria sociedade. Ou seja, as pessoas se tornaram mídias. Não é mais a mídia versus a população, o consumidor de mídia. É todo mundo, então fica todo mundo, a sociedade inteira está se policiando, está criando esses mecanismos. Então, está difícil conviver e ao mesmo tempo você tem discursos de diversidade, de respeito, só que você só pode, você só respeita aquilo que você acredita. O que você não acredita, você não respeita. Então é muito difícil, aí não vale, né? Eu sempre acreditei muito na linguagem simples, direta e objetiva. Acho que as pessoas não têm tempo para perder como propaganda, então para mim é raciocínio de pôster. Você faz um pôster, você tem dois segundos, você olha, pá, pegou. Ótimo, faz sentido. Se você tem que ler, começa a ter que decodificar, acho que ele perde um pouquinho a razão, para mim pelo menos. Todo o trabalho que eu fiz de Havaianas é um trabalho muito bacana, que é um conjunto da obra desde 93, fazendo campanha de Havaianas e tudo. Havaianas foi do começo da recuperação da marca. Da marca, exatamente. Foi o começo, a gente pegou essa conta em 93, a gente começou a trabalhar a conta, foi a sandália, foi um projeto maravilhoso. Então, e não é uma peça só, são várias coisas que a gente foi fazendo durante muito tempo e hoje a Havaianas se transformou no que eu chamo hoje da primeira, talvez única, mas pelo menos a primeira marca global de origem brasileira, que usa a brasilidade como seu ponto de batida, ou seja, o seu DNA. Fiz coisas maravilhosas para a Volkswagen, que eu gosto muito, que é uma marca que eu adoro. Filmes para Pepsi também, que foram muito legais. Filmes internacionais, que já ganhavam vários prêmios lá fora. Então, a gente fazia filmes com budget de Hollywood, a Pepsi Nacional chamava a gente para criar uns filmes de futebol, usava o Beckham, usava o Manchester United e tudo. Então, eram trabalhos muito bacanas, muito marcantes. Agora, dessas coisas todas, digamos, uma característica que me parece, posso estar equivocado, é que você nunca fez coisas, digamos assim, para a política explícita. Nunca. Por que isso? Porque, na verdade, todo mundo diz que a política e a comunicação de massa têm tudo a ver e tal. Por que você não fez política? Ou publicidade para a política? Olha, a gente nunca trabalhou, na UAP a gente nunca trabalhou para nenhum tipo de empresa, nenhum órgão público, nenhuma estatal e nem... Nem estatal? Nem estatal. Nenhuma estatal. A gente sempre se concentrou na iniciativa privada. Os motivos, eu acho que os jornais mostram todo dia por quê, a razão. Na época, todo mundo sabia, então a gente sabia que não é a nossa área, a gente não tem essa expertise, não quero meter a mão nisso. Então, a gente não metia e pagava o preço de não meter, porque tinha que trabalhar como iniciativa privada. Para a política interna, é lógico, a palavra propaganda, ela é uma palavra política, né? Então, em várias línguas do mundo, propaganda é propaganda política, é aquela que se faz para eleger um candidato, ou defender um regime, um partido, ou para manter um partido no poder. Eu nunca acreditei tanto em alguma pessoa, partido, ou ideologia que me fizesse fazer política por ela. E se eu fizesse, e se eu acreditasse, ou tivesse fé em uma pessoa, em um partido, em uma ideologia, eu jamais faria por dinheiro. Então, faria por convicção. Então, como nenhuma coisa nem outra aconteceu, então, para mim não fazia muito sentido. Então, para mim, nunca fez sentido, nunca coube dentro do meu universo de valores, no meu quadradinho, na minha pequena bibliotequinha de valores interna, nunca coube esse capítulo aí. Então, a gente não fez. Você está falando de uma coisa que as pessoas não usam, que é moral, sabe? Quer dizer, não, você falou assim, a gente já sabia como eram as coisas. É. Sempre foi, digamos assim, a publicidade de poder público e estatais no Brasil, sempre foi imoral? Sempre teve a imoral? Eu vou, eu tenho muito cuidado de usar a palavra moral. Eu prefiro usar princípios. Porque moral é uma coisa que você impõe. Princípios, cada um tem o seu. Ou ética, por exemplo. Ética. Então, a maneira, a nossa maneira de lidar com o trabalho tinha que ser em cima do trabalho e em cima da relação. Acho que a gente, eu nunca trabalhei com governo e nunca tive conta de governo. Então, eu não posso afirmar que sempre houve ou que houve em todos os meios, em todas as relações. A gente ouvia falar aqui e aqui e algumas pessoas chegavam para a gente com algumas propostas que a gente achava que não eram legais. Então, a gente falou assim, não, melhor não meter a mão nisso aí nessa cumbuca. Então, deixa quieto. Eu não vou dizer que era imoral, eu nem acho que devo ser o arauto da boa, da moralidade, mas a gente achava que a relação, isso, e tem relações que são na iniciativa privada que são absolutamente amorais também. Certo. Então, não é uma coisa, não é uma coisa assim totalmente dividida. Iniciativa privada, ela é pura, limpa e a iniciativa pública é amoral. Não é isso. Existe a iniciativa privada, relações que são absolutamente perversas e comprometidas em todos os níveis, não só na propaganda, em qualquer uma. Nos últimos anos, todas as relações da iniciativa da sociedade com o poder público foram expostas. Estão sendo expostas, ainda estão sendo expostas. E isso é um trabalho, isso é uma coisa muito boa. Porque o mundo fala assim, não, é uma vergonha. Eu não. Eu acho isso absolutamente bom. Que tudo esteja sendo colocado de uma maneira tão clara sobre a mesa. Tudo ao mesmo tempo. Então, dá a impressão que na fotografia, nós estamos vivendo os piores momentos do nosso país. Talvez não. Talvez não. Talvez nós estejamos vivendo um momento de limpeza profunda. Enquanto outros países mantiveram, de certa maneira, os seus problemas debaixo do tapete. Eu faço uma comparação e falo isso com os americanos quando eles vêm. Talvez questionem o que está acontecendo no Brasil. Sim, é um nível de corrupção inimaginável. É um nível de podridão das instituições inimaginável. Mas, ao mesmo tempo, a gente está se autoflagelando. E esse processo de autoflagelação é importantíssimo para nascer de novo. Enquanto nos Estados Unidos, durante a crise de 2008 e 2009, escândalos financeiros absurdos com as empresas de hipoteca, com os bancos, com os derivativos, etc. E ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Então, se fala muito da liberdade americana, da democracia, os Estados Unidos é outra coisa, mas ninguém foi preso. Ninguém foi indiciado. E eles continuam ganhando os bônus. Ou seja, não houve essa limpeza do sistema como nós estamos fazendo. Nós estamos sofrendo. Hoje somos todos masoquistas e sádicos vivendo um momento de profunda transformação. transformação que espero, eu sou otimista, espero se transforme em uma coisa melhor lá na frente. Mas estamos no meio da limpeza de uma fossa. E durante a limpeza da fossa, o cheiro é insuportável. Eu acho, eu tenho quatro filhos. Minhas duas filhas no meu casamento, eu sempre tive para elas a ambição de dar a elas a chance, a maior quantidade de ferramentas possíveis, de conhecimento, para elas tenham a chance de poder fazer as opções que elas quiserem. Eu sempre falava assim, olha, quanto mais você estuda, mais opções você vai ter lá na frente de fazer o que você quer. Se você estuda pouco, você vai ter poucas opções lá na frente, você vai ter que fazer aquilo que lhe é servido. Então, se você quer liberdade, estude para você lá na frente fazer, ter as opções, o máximo de opções possíveis. Essa relação foi muito clara. Então, elas fizeram intercâmbio, elas são filhas de alemã, de alemã, a primeira esposa é alemã, então elas foram para a Alemanha, estudaram no colégio alemão, estudaram em colégio brasileiro, tinham possibilidades, falavam três línguas e puderam conhecer o mundo e fazer as opções dela. E isso, para mim, sempre funcionou. Para os meus dois filhos agora, ir para o Havaí significa também, em uma idade boa, eles aprenderam uma língua, aprender uma cultura diferente, experimentar coisas novas e, para eles, aumentar o repertório. Eu quero que eles tenham um repertório. Então, eu acho que educar, para mim, é ter repertório. As suas filhas mais velhas têm quantos anos hoje? 29 e 26. O que elas fazem o quê? Uma delas fez cinema e design em Londres e agora está trabalhando aqui na Paranoide, mas está se mudando para fazer uma pós-graduação em cinema, em documentários e em Zurique. Está indo agora em setembro, fica dois anos lá. É 129? 29. E é 126? 126, está fazendo um doutorado em psicologia, em neuropsicologia, terminando o... Está no último ano do doutorado dela agora perto de Chicago, em Madison, Wisconsin, fazendo um internship, como é que é mesmo, é... não é estágio no hospital, como é que chama aquilo, é... A residência. Residência, exatamente. Então, está lá numa residência, num hospital espetacular de recuperação. Elas aproveitaram bem essa coisa das opções diversas. Sim, 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 e podem fazer. Então, eu quero que os meus filhos tenham que... Eu falei, você estuda que você vai ter mais opção. Se você não estudar, você não vai ter opção. Onde você, que é muito jovem ainda, pilotava, quer dizer, um pouco como deixar os filhos aos 17 anos, talvez. Estou chutando, não sei. O que você deixa para trás? Quer dizer, que é o MAP que você deixa? Ela está... Quem é o Marcelo Serpa? E a publicidade brasileira, como você está vendo o mercado dos seus concorrentes? Bom, eu vejo... Primeiro, eu acho que quem saiu, o Zé e eu, quando saímos, nós deixamos, fizemos um processo sucessório muito bem feito. Eu acho que isso é uma maneira legal de você fazer. Muitos processos sucessórios não são feitos da maneira como devem ser feitos. A gente quis fazer direito. Então, as pessoas que estão hoje na OMAP, os três novos sócios, são pessoas que trabalham com a gente há muito tempo. A minha área, o Luiz Sanches, é uma figura ótima de trabalhar comigo há muito tempo. Começou lá embaixo, foi subindo, 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 e ele foi, de certa maneira, treinado, teve coaching, teve... ele sabe como fazer aquele negócio andar e como as coisas devem andar. Então, ele tem as ferramentas, tem a capacidade, tem o talento, tem as ferramentas para fazer aquilo andar da melhor maneira possível. E acho que ele deixou uma agência perfeitinha, com relações de clientes muito bem estabelecidas e pessoas que os clientes já conhecem. Então, não é nenhum corte, é apenas a gente saiu. Então, eles têm que agora desenvolver e criar a maneira deles de fazer a agência deles, do jeito deles. Então, isso acho bem feito. Um exemplo, a OMAP é uma das agências mais premiadas do Brasil. Nos últimos anos, teve tantos prêmios. Desse time de três sócios que ficou, quantos prêmios já eram responsabilidade deles? Uma boa parte, sim. Na parte de criação, o Luizinho sempre teve comigo, muito tempo. E aí, nos últimos dois anos, eu fui dando mais responsabilidades a ele. Então, vários prêmios, ele tem o dedo dele. E os últimos que agora, eu tenho o dedo dele. Então, acho que tem... E da equipe. A agência continua premiada. Continua premiada e tem. E a equipe que está lá, não é só... E eu acho que é engraçado a gente falar disso, porque a equipe que ficou, que está lá, é muito boa. Os criativos que lá estão, são para mim os melhores do Brasil, disparado. E a maneira como a gente criava, montou a agência, era para permitir que os melhores talentos estivessem lá dentro e não quisessem sair. Então, o turnover era muito baixo. Então, os caras que estão lá são muito bons e têm um espírito de corpo. Então, isso é... Enquanto eles estiverem lá, enquanto a turma estiver lá, a agência vai ser a... Continua sendo a melhor agência do país. Quando eu cheguei na Alemanha e comecei a trabalhar no Brasil, o alimento da propaganda era a sociedade. Era o que acontecia. Era uma notícia do jornal. Era um movimento da rua. Era um depoimento errado de um ministro. Aquilo virava propaganda. Aquilo virava conteúdo. Por quê? A propaganda se alimenta da sociedade e devolve isso de uma maneira engraçada, divertida. Tem uma troca, né? Uma troca da água. Nós estamos vivendo um momento mais emblemático, difícil do Brasil e a propaganda não está refletindo isso. Nós continuamos fazendo campanhas que falam, inspirando você a ser um ser humano melhor, mais próximo do seu dia a dia. Campanhas que são onde você pode intercambiar as marcas. São manifestos de postura de empresas, desde banco, telecomunicações, que são totalmente papel de parede. São todas muito parecidas. Pessoas correm em câmera lenta, sorrindo, giram na praia de braços abertos, olham para os pôr do sol e aplaudem, agradecem a natureza e a vida porque estão vivendo um momento inspirador e diferente. É tudo igual. Se a gente pegar as imagens, elas são muito parecidas. E tem uma palavra hoje que eu odeio na propaganda, que é fazer um manifesto. Ou seja, a marca faz um manifesto do que ela acredita. Só que as marcas estão acreditando exatamente nas mesmas coisas. Porque é o momento politicamente correto. Porque é o momento politicamente correto. Você não pode acreditar em algo que seja incisivo ou que possa criar algum tipo de ruído para você ser massacrado nas mídias sociais. Então, isso não é só no Brasil, isso é o mundo todo. Mas está acontecendo que os discursos hoje de marca são parelhos, são todas iguais. Então, está chato. Nesse ponto está muito chato, está muito tubo. vazio. Enquanto isso, o Brasil inteiro, vivendo nos momentos mais conturbados da nossa história, criando coisas, imagens, memes, absolutamente fantásticos. E o propaganda não está usando isso. Eu vi um ou dois. Eu vi uma coisa do Habibs fazendo uma piada sobre coxinha e mortadela, sei lá, não sei o quê. Foi a única coisa. Lala Eva se me deu e disse, como é que a Sadia não fez uma porra de uma coxinha recheada com mortadela e lançou uma coisa da bandeira brasileira para todo mundo. Não precisa escolher, pode comer, come os dois. Não era. Não era, nunca foi. Mas por que a Sadia não fez isso? Por que a Skol e a Brahma, as pessoas não serviram Skol na manifestação do PT, que é amarelo, um monte de vermelho, e serviram Brahma, que é vermelha, na manifestação contra Dilma? Por que não fizeram um filme? Por quê? Porque tem medo. Porque a propaganda hoje, não é propaganda, não é propaganda que tem medo. As marcas têm medo do massacre, têm medo de criar algum ruído, têm medo de se comprometer, têm medo da crítica. E quando você tem medo da crítica, você não faz. Agora, isso tem a ver com não ser dono da agência, você acha, por exemplo? Não, isso não é, isso você pode como cliente, você pode até, não tem nada a ver com dono da agência, tem a ver com tudo junto. Os departamentos de marketing não estão na mão dos donos das companhias. Isso quem toma a decisão é o presidente Dilma Habibs. O negócio é meu, vamos lá, vamos fazer isso aí, gostei, vamos lá, topa. Ele tomou um cacete grande dos petistas, por exemplo, porque ele apoiou a manifestação pró-impeachment. Eu vou dar um exemplo bem comercial, bem vagabundo. A Pepsi lá atrás tinha uma tremenda dificuldade de entrar no mercado de São Paulo. Era muito difícil, não vendia tanto. Coca-Cola, totalmente. A Pepsi vendia muito bem no Rio Grande do Sul, um pouquinho mais no Rio, mas em São Paulo era muito difícil. A Pepsi resolveu comprar o patrocinal Corinthians. Aí todo mundo foi contra, um monte de gente foi contra. Não, não vamos fazer isso, não, é um absurdo, imagina. E os santistas, e os palmeirenses, nós vamos alienar os outros. Eu falei numa reunião e junto com as pessoas que defendiam essa ideia, eu falei assim, se a gente vender uma Pepsi para cada corintiano, a gente triplica, quadruplica o mercado brasileiro, o mercado da Pepsi no Brasil. Então, o Santista não está tomando Pepsi, nem o Palmeirense está tomando Pepsi. Então, você não está perdendo. Você está trazendo gente nova. Você está criando algum tipo de comunicação ou de atitude que vai te trazer pelo menos uma parte dos novos consumidores. E aqui parece que todas as marcas querem falar para todo mundo ao mesmo tempo. Quando esquecem que o seu grupo de mercado, o seu consumidor é um pequeno grupo. Fale direito com isso. Se você alienar todo o resto, o que é? Você não vai vender para eles mesmos. Agora, além da caretice, do ponto de vista, vamos dizer, de estrutura, de agência, de desafios de mercado, de um mercado que está muito, quer dizer, no mundo inteiro a publicidade está em crise, mas o Brasil está em crise, plus crise brasileira. Tem alguém que se estruturou bem, que você olha essa forma? Olha, eu não vejo, vou ser bem sincero e não quero que ninguém fique bravo comigo, mas não vejo nada assim hoje que seja completamente novo, diferente, não. vejo poucas coisas. Lá fora vejo uma agência chamada Droga5 que está fazendo um trabalho muito bacana, muito novo, tenta fazer coisas diferentes e tudo, mas aqui no Brasil tem muito discurso e pouca ação. Um pessoal da Abril uma vez me chamou para criar umas capas. Eu lembro que eu fiz uma capa para exame na época e era a matéria essa, por que os analistas, os economistas erram tanto, por que eles são míopes, alguma coisa assim, eu tenho mais ou menos, eu fiz uma capa para abrir com essa matéria, esse negócio escrito no fundo preto e em fundo branco, e exame e tudo, só que tirei tudo de foco, você lia tudo, a distância é ver tudo certinho, mas de perto você está fora de foco, inclusive o logo, adorando, mas o logo não pode estar fora de foco, por que não? Não, não pode, mas por que não? Por que não pode? E esse dogma, esses dogmas que são criados pela indústria, pode ser da propaganda, pode ser da editorial, jornalismo, aí eu falo assim, não, vamos fazer, mas sem fora de foco, não, 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 eu faço outra, a ideia é tudo junto, tudo fora de foco. E essas coisas que chamam a atenção do leitor, e as pessoas têm medo de usar aquilo que chama a atenção do leitor porque está fora do dogma. As revistas do mercado editorial é muito assim, então capa tem que ter um rosto sorrindo, não pode ter, tem um monte de regras, então capa de jornal é a mesma coisa. Antigamente você fazia, você tinha dentro das editoras, dentro da editoria, você tinha os capistas, os caras que, artistas, os caras que faziam capas porque eram talentosos, o Murilo foi desberto no Jornal da Tarde, fazia capas espetaculares. Hoje não, hoje você tem o que vende e o que não vende, o que o olho aceita ou não aceita, tem regras técnicas, científicas, de que uma capa deve ser. Resultado, se todo mundo lê o mesmo livro, todas as capas vão ser iguais. E qual é o segredo da comunicação? Diferenciação. Exatamente como os monchets de todos os jornais são todos os dias. São absolutamente iguais. Por quê? Porque as pessoas têm medo da diferenciação. Isso funciona. Se todo mundo sabe como funciona, porque todo mundo tem acesso ao mesmo tipo de informação, todo mundo faz exatamente a maior coisa igual. E o que acontece hoje em propaganda, em tudo que a gente vê hoje, é que é tudo que não é calmo. Eu vou fazer um manifesto porque alguém, algum manifesto funcionou. Isso, funcionou. Eu tenho duas coisas e daí termino a minha trajetória aqui. Uma coisa, isso, a criatividade depende muito do não ter medo de errar. E todo mundo diz que os publicitários têm ego muito forte e esse ego muito forte costuma flertar ou exercer o autoritarismo. E aí os seus subordinados têm medo de errar, que vão tomar uma esporra, etc. Como é o seu perfil como chefe? Como foi o seu perfil? Posso discordar da minha premissa? Sim. O publicitário tem ego muito forte. Tem razões para isso. Porque nós vivemos o elogio. Nós trabalhamos para elogiar marcas e produtos. Então a gente elogia tanto quem está na indústria do elogio. Então a gente acaba elogiando a si mesmo também o tempo todo. Então é natural que isso aconteça. Tem médicos que estão tão vaidosos ou mais vaidosos do que publicitários. Jornalistas são mais vaidosos do que publicitários. Engenheiros mais vaidosos do que publicitários. E donos de empresas estão mais vaidosos do que publicitários. Então acho que o publicitário talvez seja mais exposto e mais uma presa fácil, porque nós somos a indústria do elogio. Acho que o medo de errar é parte de uma cultura de uma agência. Eu acho que se um diretor de criação ou se um criativo é muito autoritário, não tem problema nenhum com isso. Eu acho que isso é uma bobagem. Isso é um negócio de teamwork. Isso aí para mim é tudo bullshit politicamente correto. Se o cara é bom para a caceta, ele vai fazer assim. Se ele tiver convicção suficiente, ele vai fazer. E se for bom, ele vai acertar, ele vai errar e vai assumir a responsabilidade sobre o erro dele. Não é o medo de errar. Qual é o medo? É o medo da criação. De não ser tão bom quanto fazer um trabalho mais em minha boca. Fazer um trabalho médio, que para mim é o errar. Errar, quando o cara está tentando acertar, faz uma coisa porra louca, eu reconheço o mérito de alguém estar ousando e errando. Do que um cara que erra por fazer uma coisa média. E o autoritarismo do criativo, muitas vezes, é muito mais contra o médio do que contra o cara que ousou. Então, existe talvez um descompasso aí nessa afirmação. Então, eu acho que... Eu tenho medo hoje dos departamentos de criação, onde todo mundo é teamwork. Quando você tem muito teamwork, você divide de tal maneira as responsabilidades, que você dilui também as responsabilidades e a criatividade. Então, você está tudo diluído. Eu prefiro ser dono de um 16 avos de uma ideia, do que ser dono 100% de um fracasso. Então, você divide tudo. Divide o mérito e divide a culpa. Você falou sobre editorial e a relação com revista, né? Quando o Claudio... O Claudio chegou para mim há alguns anos atrás. E o Claudio era muito amigo de um grande amigo nosso, o Tomás Lorente. Que era amigão nosso. E o Tomás fez o primeiro projeto editorial da Top. Foi um trabalho lindo. E aí, ele foi procurar para ver se eu pudesse fazer um projeto editorial para Top Destinos. Eu fiz e fiz de uma maneira muito bacana, muito louca, simples, colorida. E um monte de faixas coloridas que eu fui sobrepondo. E aí, usando elas como maneira aleatória para montar uma revista. Então, é um projeto muito orgânico. Você podia criar uns padrões gráficos e você ia colocando as fotos aqui, tipografia, usando as faixas e as minhas cores. Muito modular, muito simples. E achei que aquilo é um exercício criativo diferente. O Claudio comprou na hora, fez a revista. E eu fiquei... A gente ficou muito próximo a partir de então. Porque é um projeto muito legal de ter feito com ele. Então, esse é o processo editorial criativo. Que é delicioso, é gostoso você montar uma cara de revista. É muito bacana. E a gente foi... É nisso que começou a fazer campanhas para Top e ganhamos. Eu não lembro exatamente quais são os milhões que a gente ganhou. Mas a gente ganhou três, pelo menos, com campanhas muito bacanas. Uma ilustração maravilhosa. E o Claudio foi como cliente e sempre foi espetacular. Porque aprovava tudo. Muito bem. Obrigada. Obrigado. Ótimo. Eu vou só pegar... Obrigado.